Oi, gente! No vídeo de hoje, eu trago pra vocês um cronograma capilar completo, usando apenas uma máscara de tratamento e várias receitinhas caseiras. Eu vou passar uma receita caseira pra cada dia do cronograma, né, pra cada etapa. Esse vídeo tá recheado de dicas e é perfeito pra quem não tem muitas máscaras de tratamento ou pra quem não quer gastar dinheiro com muito produto, enfim. É um cronograma capilar muito power, que se você seguir ele e for adaptando aí também, né, de acordo com o seu cabelo, com o que você gosta, você vai ver que vai dar um resultado muito bom. Então é isso, bora lá! A primeira coisa é que você pode escolher uma máscara de cabelo baratinha, né, mas a minha indicação é que ela seja liberada, que eu gosto mais de usar as máscaras liberadas pra fazer receitinhas caseiras, eu sinto que a gente consegue fazer com que aquela misturinha caseira penetre melhor no fio, sabe, e absorva todos os nutrientes. E a outra dica é que essa máscara seja uma máscara mais hidratante. Não escolhe uma máscara muito voltada pra nutrição, nem muito voltada pra reconstrução, e sim uma máscara que tenha componentes mais hidratantes. A minha indicação de produto é aquela máscara de 1kg da linha SOS Hidratação da Salon Line, vocês sabem que eu amo essa máscara, e eu acho que o custo-benefício dela é muito bom, né, porque é um potão de 1kg, eu acho ela maravilhosa, ela é liberada, ela é mais hidratante, mas, como eu falei, você pode ver aí a máscara que mais vai dar certo pra você, que mais vai se adequar ao seu bolso, ou até mesmo aquela máscara que você já tem em casa. Ah, se você aí não sabe o que é cronograma capilar, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês um vídeo que eu falo mais sobre isso, e eu também vou deixar o link do meu e-book Força na Transição Capilar, porque nele eu tenho os capítulos que eu explico exatamente qual que é a diferença entre hidratação, nutrição, reconstrução, eu falo melhor quais os componentes que você precisa em cada etapa, eu dou dicas de receitinhas caseiras pra cada etapa também, ele é bem completinho e fica tudo na palma da sua mão. Ah, mas o seu e-book não tinha encerrado? Não, gente, o que encerrou foi só o curso completo, né, com as lives e tudo mais, mas o e-book você consegue adquirir pelo link que eu vou deixar aqui embaixo, tá? Então fica aí a dica pra vocês também. Então, bora lá começar as nossas receitinhas. Eu sempre gosto de dar 3 opções de cronogramas, dependendo do seu tipo de cabelo, de como que você cuida dele, de quantos dias que você lava ele na semana. E o que eu vou fazer aqui nesse vídeo é o seguinte, hidratação, hidratação, nutrição, hidratação, hidratação, reconstrução, hidratação, hidratação, nutrição, hidratação, hidratação, reconstrução. Geralmente, ali na segunda semana, ao invés de reconstrução, a gente coloca nutrição. Se você for pesquisar aí cronograma capilar, basicamente você vai achar ele desse jeito. Mas eu quis colocar uma opção de reconstrução pra dar mais ideias, né, de tratamentos pra vocês. E esse é o cronograma que eu faço. Eu gosto de colocar duas reconstruções no mês, ao invés de uma, porque eu uso muito secador no meu cabelo, então eu sinto que ele perde a massa, né. Tem um pouco de tinta ainda no meu cabelo. Então, pra cabelos que tem tintura, que são descoloridos, que são quimicamente tratados, até mesmo pra quem tá em transição, fazer a reconstrução duas vezes no mês é uma boa. Então, bora lá. Nossa primeira receitinha caseira, do primeiro dia de hidratação. Você tá aí começando o seu cronograma capilar. Você vai pegar ali o seu recipiente e vai adicionar duas tampinhas de depantenol. O depantenol é super hidratante e você encontra em farmácias. Ele não é tão baratinho assim, mas vale muito a pena, porque ele é super hidratante, né. As pessoas gostam de usar na pele também. Tem marca que é mais cara, tem marca que é mais barata, mas o componente é o mesmo. Então, chega numa farmácia, pede esse componente, depantenol. Eles vão te falar quais que tem e aí você vê qual que você vai querer comprar. Duas colheres de açúcar. O açúcar também é super hidratante. E aí você vai mexer bastante até o açúcar derreter. Se você quiser, você pode derreter o açúcar em banho-maria, enfim. Só pra não ficar com aquelas partículas, né, pro açúcar não ficar grosso quando você for aplicar no seu cabelo. E aí eu adicionaria umas quatro colheres de máscara por causa da quantidade de cabelo que eu tenho. Mas se você tiver mais cabelo, você coloca mais. E aí você pode aumentar um pouquinho mais na quantidade de componentes. Ou então você pode diminuir caso você tenha menos cabelo. E aí você coloca menos máscara também, enfim. Eu tô aqui passando a medida do meu cabelo pra vocês. E aí vocês vão adaptando e testando também. Pra nossa próxima hidratação do mês, né, a gente vai usar gel de tapioca. O gel de tapioca tem já vídeo aqui no canal. Tem dois vídeos de tapioca aqui no canal, inclusive. Vai muito da sua quantidade de cabelo. Mas eu imagino que sejam umas duas colheres de sopa e um copo de água. E aí você vai mexer bem no fogo. Não espera ficar muito duro. Antes mesmo de começar a endurecer, você já desliga o fogo. E continua mexendo com o fogo desligado. Porque rapidinho pega o ponto. E se você deixar muito tempo, pode ficar muito duro. E virar uma cola, assim, um negócio meio estranho. Mas a tapioca é uma das coisas que mais hidratam o meu cabelo, assim, que eu sinto. Um efeito surreal. Eu amo. E muitos de vocês aí assistem os vídeos das hidratações de tapioca aqui do canal. E me mandam direct, me mandam mensagem. Porque vocês veem que é realmente muito eficaz. Depois a gente vai adicionar três tampinhas de glicerina. Eu coloquei três, porque geralmente a tampinha da glicerina é menor. E a glicerina você vai procurar farmácias também, né? Tem de várias marcas. É só você procurar pela glicerina vegetal. Geralmente as pessoas também gostam de usar pra hidratar a pele, né? Como eu falei. E a glicerina, ela é mais indicada pra você usar em dias úmidos. Ou você coloca uma toquinha, né? Com água. Você pode borrifar água dentro da toquinha. Ou você faz dentro do banheiro, quando o clima estiver bem úmido, por causa ali do chuveiro, enfim. E aí depois eu vou adicionar duas a três colheres de máscara. Essas receitinhas que a gente faz no gel, né? Gel de tapioca, gel de amido de milho, enfim. Não precisa adicionar tanta máscara assim, porque o gel rende bastante a misturinha. Então é ótimo, porque você economiza ainda mais produto. E chegou o dia da nossa nutrição. Gente, eu amo nutrição. Quem me acompanha aí, né, já sabe. Pra esse dia de nutrição, antes de já partir pra máscara, no dia anterior à noite, você vai fazer uma umectação com azeite de oliva. Sim, você vai pegar o azeite de oliva que está na sua cozinha e vai fazer a sua umectação noturna. Eu simplesmente amo umectação noturna com azeite de oliva. Se você tiver um óleo creme, algum produtinho que seja específico pra umectação noturna, você pode misturar junto com azeite de oliva pra te dar uma consistência melhor na hora de aplicar no cabelo. E também pra tirar um pouquinho daquele cheiro super agradável do azeite. Caso não tenha, não tem problema, aplica só o azeite mesmo. Também tem um vídeo aqui no canal que eu falo só sobre umectação noturna. Se você tem alguma dúvida, eu vou deixar aí nos cards. Depois que você assistir esse vídeo, você corre pra esse vídeo da umectação noturna. No dia seguinte, você vai lavar o seu cabelo normalmente com shampoo. E depois vai pegar meio abacate. Colocar ali no liquidificador. Vai adicionar creme de leite. O creme de leite, você vai no olhômetro. Você vai adicionar uma quantidade que dê pra bater o abacate. E que ele fique com uma consistência firme. Mas que não fique empelotado também, né? Que fique realmente com uma consistência de creme. E aí você adiciona umas duas a três colheres da sua máscara. Dessa vez também a gente vai colocar menos máscara, né? Não vai ser quatro colheres como eu costumo colocar. A misturinha de abacate também rende muito. Voltamos pra hidratação. Dessa vez a gente vai fazer o gel de amido de milho. Eu também amo dar aquela desmaiada no fio. Ajuda no frizz. E pra fazer o gel de amido de milho, é a mesma coisa do gel de tapioca, tá? Então você faz ele no fogo. Depois que ficar pronto, você coloca no recipiente. E adiciona duas tampinhas de depantenol. O depantenol é opcional. Eu coloquei aqui porque provavelmente se você fez a primeira hidratação lá com o depantenol, você ainda tem, né? Aí na sua casa. Então você pode turbinar ainda mais essa hidratação com o depantenol. E aí você vai adicionar duas a três colheres de máscara. Mexer bem. E partiu hidratação. Mais um dia de hidratação e a gente vai usar extrato de babosa. Tem um vídeo aqui no canal em que eu uso babosa pela primeira vez. Eu nunca tinha usado. Porque lá em casa a gente não tem pé de babosa. Eu sempre ficava querendo pedir uma babosa pra alguém, arrumar em algum lugar, esquecia. Enfim, acabou que o dia que eu gravei esse vídeo foi o primeiro dia que eu usei babosa no meu cabelo. E realmente é super hidratante, né? Tem muitas meninas que amam, que vivem fazendo hidratação de babosa. Você vai extrair ali, né, o gelzinho da babosa. No vídeo eu expliquei melhor, né, tem alguns cuidados. Tem gente que gosta de lavar, de higienizar ali bem a babosa. E depois você vai adicionar três colheres de máscara. Se você quiser, você pode bater a babosa no liquidificador antes de colocar a máscara. Porque faz ela ficar com uma consistência mais firme e sem ficar empelotada com algum resquício ali, sabe? Mistura tudo e aplica no cabelo e você vai ver que brilho, que hidratação. Tá gostando das dicas? Então clica aqui no gostei e me conta nos comentários se você já tá aí anotando todas essas receitinhas pra colocar em prática. Sério, esse vídeo é aquele tipo de vídeo que você assiste assim, anotando. Vai anotando e pegando todas as receitas. E agora finalmente chegou a nossa primeira reconstrução do mês. Eu vou colocar quatro a cinco colheres de iogurte natural no liquidificador. Iogurte tem proteínas ali que vão ajudar a deixar o nosso cabelo mais forte. Vou adicionar umas duas a três colheres de aveia. A aveia também tem nutrientes ali, né? Tem coisas que vão deixar o nosso cabelo mais forte, que vão ajudar a repor a massa do fio. E aí você vai bater tudo no liquidificador. Se for necessário, você pode coar essa misturinha. E aí depois você adiciona umas duas a três colheres de máscara, mistura tudo e partiu reconstruir esse cabelo. Pra próxima hidratação, a gente vai adicionar quatro colheres de máscara de tratamento. Café solúvel. A dica é usar o café solúvel, porque se você usar o pó de café normal, ele é mais grosso. Então ele não vai se dissolver e vai virar uma maravilha assim no seu cabelo. Fica difícil de tirar depois. Você pode adicionar um pouquinho de água ali no café solúvel pra dar aquela diluída. Nada que deixe muito ralo, né? Como se você fosse tomar mesmo o café. Mas só pra deixar uma consistência mais molinha e fácil de misturar na máscara. Depois você vai adicionar três colheres de mel. O mel é cheio de vitaminas ali que vão ajudar a deixar o nosso cabelo mais hidratado. Na próxima hidratação, a gente vai usar beterraba. Você vai colocar ali uma quantidade de beterraba que você achar que é suficiente pro seu cabelo. E aí você vai batendo o liquidificador com leite ou creme de leite. Eu sei que o creme de leite, ele é mais voltado pra nutrição. Mas não tem problema. É só pra ajudar a deixar uma consistência mais cremosa e fácil de aplicar. Pra não ficar nenhum resquício de beterraba. E aí você adiciona duas a três colheres de máscara, mexe bem e vai aplicar aquela misturinha rosa no seu cabelo. Bora pra mais um dia de nutrição e a gente vai adicionar cinco colheres de óleo vegetal. Pode ser o óleo vegetal da sua preferência. Óleo de coco, óleo de girassol, óleo de manga, óleo de uva. Enfim, você escolhe. Mas tem que ser um óleo vegetal. E aí você vai adicionar três a quatro colheres de máscara. Mexe bem e aplica no cabelo. Concentrando principalmente nas pontas, que é a parte do nosso cabelo que mais precisa de óleo. Pra próxima hidratação, a gente vai bater no liquidificador uma cenoura e uma quantidade de leite de coco. Que você acha ideal pra fazer aquela misturinha mais cremosa também. Se necessário, você vai coar depois. E aí você coloca no recipiente. Adiciona ali umas duas tampinhas de depantenol. Se ainda tiver sobrado, né, das últimas hidratações que você fez. E aí você adiciona duas a três colheres de máscara. Mexe bem e pronto. Na próxima hidratação, a gente vai usar cacau. Eu já fiz uma hidratação de cacau aqui no canal. Que eu usei leite de coco também e ficou, gente, aquele cheirinho assim maravilhoso. Eu não lembro se foi leite de coco ou se foi óleo de coco. Agora eu fiquei confusa. Mas eu lembro que ficou aquele cheiro assim de prestígio, sabe? Porque eu misturei cacau com coco. Nossa, ficou uma delícia. Mas pra essa misturinha de hidratação, você vai usar três colheres de cacau. E três colheres da máscara de tratamento. Mexe bem e aplica no cabelo. Essas máscaras que a gente usa, esses tipos de componentes, né, café, cacau. Costumam fazer uma sujeirinha. Então não coloca uma blusa que você vai usar depois. Porque pode ser que você suje ela. Pra fechar esse cronograma, a gente vai fazer uma reconstrução top. Essa é a minha reconstrução favorita. Você vai adicionar um ovo e três a quatro colheres da máscara de tratamento. Normalmente, no dia a dia, eu gosto de adicionar algum óleo vegetal nessa misturinha. Mas se você quer focar mesmo só na reconstrução, não precisa. Adiciona só o ovo e a máscara mesmo. Mexe bem e vai aplicando no cabelo. Depois que você já deixou agir, já enxagou. Na hora que você for aplicar o condicionador, você vai fazer diferente. Você vai colocar uma quantidade de condicionador num borrifador, uma quantidade de água e um pouco de vinagre de maçã. Você vai borrifar em todo o cabelo, deixar agir por alguns minutinhos. Depois você vai enxaguar. Vinagre de maçã ajuda a selar as cutículas do fio. Fazendo com que o cabelo fique mais brilhoso, né. Vai dar aquela regulada no pH do cabelo. Prontinho! Já anotou tudo? Já pegou todas as dicas? Eu quero ver vocês colocando tudo isso em prática. Me conta aqui nos comentários como que vai ser aí esse cronograma que vocês vão fazer. Claro que, gente, eu dei aqui as dicas pra vocês, mas vocês podem adaptar de acordo com o cabelo de vocês. De acordo com o que vocês têm em casa, enfim. Eu quis realmente dar aquela luz pra quem não tem ideia do que fazer, né. Qual receitinha caseira fazer. Espero que tenha ajudado. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!